Fala, guys. Sejam bem-vindos a mais um vídeo muito divertido, pra rir, né? Hoje eu quero conversar sobre uma coisinha que aconteceu recentemente, que eu achei engraçado, interessante, né? Aí, peraí, antes de começar, faz um tempo que eu não falo disso aqui no canal, mas a gente tem a opção de membros aqui embaixo, que é super baratinho. Você virando um membro, além de me ajudar, também recebe vários benefícios, como acesso ao meu servidor hiper-mega-secreto do Discord. E também recebe acesso antecipado dos vídeos. Esse vídeo aqui, por exemplo, que você tá vendo agora? Então, os membros viram primeiro, né? Que você. Não é brincadeira, tá? É só se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. Só você vendo esse vídeo aqui, eu já fico feliz. E esse vídeo vai funcionar, tipo, como um podcast. Você não tem que ficar vendo a tela, pra entender as coisas do vídeo, tá? Pode ficar só ouvindo, enquanto vai fazendo suas coisas aí, enfim. Bom, esses dias eu tava de boa no meu computador, jogando meus joguinhos, conversando com meus amigos, fazendo meus roteiros. Era um dia comum, só que aí eu recebo uma mensagem da Baby, que já apareceu muitas vezes aqui no canal, você sabe quem é ela, né? E ela me disse que eu seria exposed. Seria, sei lá, cancelado. E eu falei, quê? Basicamente, ela tinha recebido um e-mail de um grupo que se autodenominava Cell Group. E foi um e-mail bem estranho. Bora que eu vou ler aqui com vocês, vamos lá. Olá, somos o Cell Group. Um grupo voltado a encontrar pessoas que foram exploradas, usadas ou desrespeitadas pelo youtuber GoLart. Na hora eu falei, hum, ok, legal. É um grupo dedicado só pra mim, mano. Interessante. Eu devo ter desrespeitado e explorado várias pessoas pra existir um grupo só pra isso, essa finalidade, enfim. Percebemos que vocês não são mais amigos e não gravam mais vídeos juntos. Então, é, percebemos por onde. Da onde você tirou essa conclusão? Porque isso também faria todo sentido, né? Se eu gravei o vídeo com uma pessoa e depois eu parei de gravar com ela, então a gente não é mais amigo, a gente brigou. Eu desrespeitei, usei a Baby. Já contamos com muitas mulheres e youtubers em nosso grupo e gostaríamos de saber se você está disposta a entrar nele. E estamos organizando o Exposed. A ex-namorada dele já faz parte do grupo e contribuiu com prints e relatos da sua experiência com ele. Não, essa parte foi maravilhosa, mano. Que ex-namorada que nem eu conheço, nem eu tô sabendo, nem eu conheço. Por favor, me apresenta que agora até eu fiquei curioso. Eu quero saber quem é, quero saber o que tá acontecendo. Solta logo esse Exposed, pelo amor de Deus. Aí depois eles finalizam com, mesmo assim, nós realmente precisamos de um nome de peso. O qual teve contato público com ele na internet. E você é a pessoa certa. Pois gravou vídeos com ele. Contamos com a sua colaboração. Por favor, responda esse e-mail caso esteja interessada ou não. Estamos aguardando. Cell Group. Uau, hein? Esse, esse, essa mensagem, esse final é muito justiceiro, cara? Haha, sim, nós vamos derrubar sem mostrar os caras. Esse vai ser nosso primeiro ato de muitos. Queremos expor a verdade. Fazer a justiça esperar é uma injustiça. Cell Group trabalhe pelas sombras. Sabe essas frases que o cara pensa que tá sendo misterioso e enigmático? Mas na verdade é um pessoal que joga LOL o dia inteiro e brinca com a mãe. Então, é o que parece pra mim. Mas ok. Eles querem a colaboração da Baby, né? Que a gente não se fala mais de acordo com eles. O que não é verdade. Aliás, ela tá editando esse vídeo aqui agora. Olha que interessante. E quando ela me mandou isso, eu não tava acreditando. Sério. Eu falei. Mano, isso é com certeza mentira. Não é possível. É a zoeira dos caras. Não é. Não. Tipo, eu sou muito seguro de mim mesmo. De que nada aconteceu. E eu não tenho preocupação nenhuma. Nenhum peso na consciência. Porque realmente nada aconteceu, cara. Eu só falei pra Baby, tipo. É, responde eles. Tenta colaborar com eles, né? Pra gente ver o que que acontece. E ela respondeu isso meio com. Olá. Tenho interesse sim. Posso contribuir muito. Me adicione no seu grupo. Então. A ideia era a gente se infiltrar nesse grupo deles. Que eu nem sei se existe, pra ser sincero. E ver o que que eles tão fazendo lá. Se infiltrar e gravar um vídeo mostrando tudo por dentro, assim. Do meu próprio expose da internet. A gente ia contribuir com coisas. Inventar umas prints, conversas, sei lá. Nossa, ia dar um vídeo maravilhoso. Eu tava pensando já. Nossa, vai ser muito bom esse vídeo, cara. Mas aí, quando ela manda o e-mail respondendo. O Gmail avisa que o usuário deles não existia. O e-mail não foi entregue. Porque o destinatário sumiu. Sei lá. Aí a gente pensou. É, ok. Estranho, né? Mas eles devem ter excluído. Deletado a conta deles. Sei lá. E eu, sinceramente, fiquei triste. Porque eu queria que tivesse rolado alguma coisa. Mas enfim. Deixamos isso pra lá. E é isso. Passou-se alguns dias. Novamente. Estava de boa no meu PC. Fazendo coisas super importantes pra minha vida. Dentro do Minecraft. E a Baby me mandou uma outra mensagem. Dizendo que tinha recebido mais um e-mail. Desse tal do Cell Group. O que eu achei esquisito. Porque eu pensei que eles tinham deletado o e-mail. Lembra que a gente tentou responder esse grupo e deu erro? Mas enfim. Vamos ali o que eles falaram agora. Olá. Nos responda o quanto antes. Então, amigos. A gente tentou. Mas vocês não receberam essa mensagem. Eu não sei porquê, né? As declarações racistas e machistas do Golarte foram feitas também. Em vídeos que você participou. O silêncio pode ser prejudicial pra sua pessoa. E estamos aguardando o Cell Group. Ou seja. Eles estão falando que os vídeos que a Baby participou. Eu fiz declarações racistas e machistas. E esses vídeos estão públicos, tá? Pra todo mundo ver. Desde que eles foram postados, eles estão públicos. Vocês podem ver agora se quiser. E ninguém viu nada machista nem racista. Só o Cell Group. Porque eles têm os olhos que tudo vê. E conseguem extrair informações criptografadas. De cada segundo. De cada vídeo meu. Meu Deus. Eles são muito perigosos. Agora eu estou com medo. E não só isso. Eu senti uma ameaça aí nesse e-mail. Quando eles falaram que o silêncio pode ser prejudicial para a sua pessoa. Tipo. Ei. Se você não der informações pra gente. Alguma coisa vai acontecer com você. A gente não sabe. Mas vai ser prejudicial. Sim. Você vai ser. Você não vai gostar. Não vai. E nós sim. Olha como eles escrevem com o português correto. Isso dá tanta propriedade e certeza em sua fala. Oh meu Deus. Os justiceiros da internet e Cell Group. Vão trazer à tona os podres do Goulart. Com seu vocabulário rebuscado. E mais uma vez. Eu pedi pra Baby responder. Pra ver se dava algo. E ela manda. Olá. Tenho interesse sim. Posso contribuir muito. Me adicione no seu grupo. Tenho print de conversas com o Goulart. Porque a gente realmente queria ajudar né. A toda essa investigação. Pensando bem agora. Eu posso ter sido um pouco abusivo. E desrespeitoso. Com a minha ex-namorada lá no Clube Penguin. Teve dia que ela queria sair do nosso igloo às 11. Pra ir pra baladinha. Mas eu não deixei. Só que novamente. Mais uma vez. O e-mail não alcançou as mãos de Cell Group. Por favor Cell Group. Consertem a bosta do seu carteiro. Que não manda nossas cartas pra vocês. Mas é mano. E depois mais nada aconteceu. Eles não enviaram mais e-mails até hoje. E eu acho que realmente. Nada vai acontecer no final de tudo. Mas se for acontecer. Por favor Cell Group. Me mandem o Exposed. Quando vocês publicarem. Por favor. Porque realmente tô curioso. Mas sim. Hahaha. Funny moments. Momentos engraçadinhos. Só que se você parar pra pensar. Se isso tudo for verdade. E eles realmente fizerem algo. E publicarem na internet. É muito doido. Porque eu tenho certeza. Que muitas pessoas vão acreditar. Porque é a internet. Não tem outra explicação. A explicação é. É a internet. Eu tenho um caso. Que aconteceu comigo mesmo. Um tempinho atrás. Que eu até tirei print. Que é essa conversa aqui no Twitter. Uma pessoa falou assim ó. Não existe um gamer nesse mundo. Que preste. Me fala. Um. Aí o cara respondeu. Ah. Desculpa a intermissão aí. Mas disseram ali nos comentários. Que o Gularte foi. Bifóbico e xenofóbico. E o cara respondeu assim ó. Ah. Relaxa. Bem. Eu não sabia. Mano. Não é possível. Que isso tá acontecendo. Não é possível. Não tá acontecendo. Não é. Chegou uma pessoa. Aleatória. Tipo. Do nada. Da internet. Alguém do mundo. E falou que eu fui isso. E eu fui aquilo. E o cara simplesmente respondeu tipo. Puts. Eu não sabia. Obrigado por avisar. Haha. Meu Deus mano. O que que eu fiz sabe. Depois disso eu falei. Não é possível cara. Aí eu fui lá pro cara. Tipo. Ok. Quem que falou isso né. Quem que falou que eu fui bifóbico e xenofóbico. O cara deve ter mostrado algum acontecimento. Que eu fui xenofóbico e sei lá o que. E eu achei o cara. Alguém perguntou assim ó. E o Gularte. O cara respondeu. Também não presta. O Gul já foi bifóbico e xenofóbico. Ok. Então esse é o cara. Esse foi o cara. Que me acusou de toda essa parada. Que tá divulgando que eu fui. Sei lá o que. Bofóbico. Não sei o que. Tá. Onde tá esse tweet. Esse vídeo. Essa print. Do Gularte. Sendo bifóbico e xenofóbico. E quando alguém perguntou pra ele. Que pô. Tem que ter os prints né. O cara respondeu assim ó. Cuidado pra não rir tá. Se vocês querem. Procurem. Não é difícil de achar. Não preciso mostrar o erro dos outros. Mano. Basicamente. Nem a pessoa que me acusou sabe. E ela só inventou isso do nada. A cabeça. Né. Fonte. Arial 12. É isso. E não vem com essa de. Não é difícil achar. Só procurar aí. Porque você vai procurar aí. É. Essa pessoa aqui só inventou que sim. Eu sou isso. Porque sim. Não tem nada dizendo. Mas eu sou. Ok. E as pessoas acreditam do nada. Assim. Uma pessoa aleatória. Eu acho que as pessoas gostam de acreditar que existe algo. Porque elas gostam de polêmica e treta. E por isso que eu queria falar. Sobre esse exposed que estavam fazendo o meu. Porque eu tenho certeza que. Se sair alguma coisa. Se esse tal do cell group realmente postar na internet. Algumas pessoas vão acreditar. Tá ligado. Mas eu tô muito seguro com tudo isso. Porque eu sei que não existe nada. Ah mas o Gularte. Você tá fazendo esse vídeo aqui de forma preventiva. Só pra gente achar que não tem nada. Mas no fundo tem. Nossa o Gularte você é um gênio. Mas não deu certo dessa vez. A gente descobriu. É. Não cara. E eu não preciso provar pra ninguém tá. Se você acredita. Acredita. Se você não quiser. Tudo bem. Tudo faz. Aliás eu posso mostrar coisa minha aqui. Que eu posso ser exposed. Tá bom. Tem uns tweets aqui de 2013. Que são meus. Que eu falei aqui. Gorda do Face se achando. Que raiva. Eu não sei nenhum. Eu não sei nenhum contexto disso aqui. E também. É tão gorda que eu não consigo pular os anúncios do YouTube. É. Essa aqui foi. Essa aqui é a pesada. E também. Sua mãe é tão gorda que eu culpo as cinco zilotes na parte. Essa foi boa hein. Ó. Essa foi inteligente. Essa gostou. É. Eu acho que esses foram os piores tweets aí. De sei lá quantos. Sete anos atrás eu acho. Eu não sei fazer conta matemática básica. Deve ter uns outros aí. Mas não é nada demais eu acho. Sei lá. Depois a gente procura qualquer coisa. Eu acho que esse é o máximo que pode me comprometer assim. Pensando agora. Eu deixo. Eu dou permissão tá. De vocês usarem isso aqui. Pra quem estiver trabalhando em algum exposed meu. Tá. Pode usar à vontade. É mano. Se o seu grupo não queria prints e conversas. Que poderiam me prejudicar. Terias que eu falando da gorda do Face. Que a gorda não consegue pular muito no YouTube. Essa é a minha contribuição pra vocês tá. Pode pegar à vontade. Porque a gente não conseguiu enviar pro e-mail. Enfim. Então eu acho que é isso. Tudo. Né. Eu ainda espero a resposta do Cell Group. Se eles estiverem vendo esse vídeo. Por favor acelerem aí. Que tá demorando já. E é. Se você curtiu esse vídeo. Por favor. Desce aqui. Deixa um like. Me ajuda bastante. E não custa muita coisa pra você. Talvez só alguns segundos. Os seus dedos na mão. E pensa nessa coisa aí do membro tá. Porque me ajuda bastante. Por favor. Eu acho que é tipo 7, 8 reais por mês. E você ganha vários benefícios aí. Desce aqui embaixo que tá falando tudo. Tá bom. A gente se vê no próximo vídeo. E... Falou. Até. Tchau. 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 Obrigado.